Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que castigos fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo e preconceito o racismo. Lutam para reverter o processo de manipulação, encarcer afrodescendentes e encupíquios da prisão. Lutar contra o machismo não é lutar contra o homem, não é lutar contra a pessoa, é lutar contra a ideia do que é ser mulher, a ideia do que é ser homem. Os papéis que cada um devem desempenhar e a relação de coração entre os dois. Mulheres de graça são como mantas kevla, e não, não, preparadas pela vida para suportar. E nós somos feministas inconscientes, a gente nem percebe o que nós somos. Nós estamos na periferia todos os dias, nós acordamos 5 horas da manhã, nossas mães, nossa avó, sabe, tipo, 400 anos e elas não sabem quem elas são. Elas não sabem o valor que elas têm. Falar da mulher preta, falar da mulher terceiro mundista, falar da mulher periférica, da mulher caribenha, da mulher indígena, nunca teve o espaço que deveria ter. Aquela coisa, a cova rasa, essa é a cova que te cabe. Então, é um pouco, sempre teve uma parcela, um pouco, falar da mulher sem terra, sempre foi uma, falar de diversidade, né. As pessoas costumam achar que falar de diversidade é falar de todas essas mulheres, e elas têm especificidades, lutas, histórias que não estão sendo vistas na sua particularidade. O 25 de julho, por que ele é necessário? Por quê? Se você pegar a história do feminismo, quando a luta começa lá, uma, lógico que qualquer sofrimento, ele é, ele é digno de luta, você tem que lutar contra aquilo. Então, mulheres serem queimadas dentro de uma fábrica, isso é terrível. Então, tem que ser um marco, realmente. Mas, quando a luta feminista começa, isso na década de, no início do século XX, a luta feminista, ela passa a existir de forma mais forte, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a maior, vamos dizer assim, o maior desejo das mulheres feministas era que elas pudessem sair para o mercado de trabalho. O desejo delas era, nós queríamos ser tratadas como igual, e por que? Elas tinham ido para o mercado de trabalho durante a guerra, para suprir uma necessidade, principalmente nos Estados Unidos, porque os homens não estavam lá, eles estavam na guerra, então elas foram para o mercado de trabalho. Quando esses homens voltam da guerra, elas perdem os seus lugares no mercado de trabalho. E aí elas começam a lutar para ter esse direito de voltar a trabalhar. No caso das mulheres negras, é quando as mulheres negras percebem que, mesmo que haja essa luta contra o machismo, que é uma luta contra a violência contra a mulher, que é uma luta igual, mas a gente, por exemplo, como mulher negra, nunca precisou lutar para estar no mercado de trabalho. A gente sempre esteve. Na verdade, desde a hora da época da Senzala, quem estava no mercado de trabalho, sendo escravizada para a mulher branca, inclusive cuidando dos filhos da mulher branca, para a mulher branca ser sinhá, era a escrava, era a mulher negra, que foi escravizada. Então, assim, é uma luta conjunta? É, mas até que ponto? Até a página 2. Porque as nossas pautas não são as mesmas. Por outro lado, existe no Brasil uma tradição, que é assim, tanto do feminismo, quanto dos movimentos socialistas, que é de esquecer a questão do racismo. Então, as feministas brasileiras antigas, vai, da década de 60, 70, elas lutavam muito por inclusão da mulher, mas nenhuma delas lutou por inclusão da mulher negra. As feministas negras, como Lélia Gonzalez, tiveram que se levantar para poder fazer valer sua voz. Aquela flor não se calou, se você pensa que as folhas nos jardins secarão, sim, a mão. A Música A Música A CIDADE NO BRASIL